ROCK TILL YOU DROP Então, agora a gente vai explicar o que vai acontecer aí, que festival que é esse e como é que foi. Tá bom? Então vamos lá. Tá bom. Olá, Metalheads. Olá, amigos do Rock'n'Roll. Estamos começando aqui mais um maravilhoso Rock TILL DROP. Nós ficamos em férias aí, entramos em férias aí por um período, né? Período até longo, né? A gente estava com bastante saudade aqui de conversar sobre o bom e velho Rock'n'Roll novamente, tá? E nessas férias aí, inclusive, a gente foi até um festival aí, que ainda é surpresa, né? Daqui a pouco a gente vai falar qual é esse festival. E, para fazer este programa, novamente, eu conto com a presença do meu amigo aqui, do meu parceiro fundador aqui também deste programa maravilhoso, que é o Gustavo Pereira. Levanta a mão, é o Gustavo aí. E ali embaixo, de bonezinho, tem dois edus de bonezinho ali, né? Mas vou falar primeiro do Eduardo Ferreira, meu amigo aí, parceiro aí de longa data. E aqui temos o nosso convidado aqui, aqui abaixo, que é o Eduardo Zanardi. O Edu Zanardi, levanta a mão aí, do Zanardi, também de bonezinho. Maravilha! E o Edu, eu e o Edu fomos, né? O Edu e eu fomos até o Rock'Fest Barcelona. Você e os Edus? Os não, só esse aqui de baixo aqui. O outro, infelizmente... O outro foi o que vai ver o ano que vem. Só o Edu Zanardi aqui embaixo. E nós fomos até o Barcelona Rock'Fest, né, Edu? Zanardi. Exato. Vimos lá tudo e aí hoje a gente vai bater esse papo aqui, conversar sobre como é que foi a parada, a comparação deles com os outros festivais também, que a gente já foi lá, o Sweden e o Grass Pop também, né? E é isso aí. Então, eu queria, antes de mais nada, dizer para vocês aquelas coisas lá, né? Deem os likezinhos aí, se vocês gostaram. Inscrevam-se no canal, né? Ativem o sininho aí, quando a gente fizer agora. Estamos voltando a fazer novos vídeos aqui, né? Tem até muitas surpresas aí. Fizemos uma reunião de pauta ontem, né, Gustavo e Edu? Novos projetos aí pela frente. Tem uns projetos aí, tem uns negócios interessantes que vêm por aí. Então, ativem o sininho aí, porque aí vocês vão ficar sabendo das paradas e eu não vou falar mais nada. E vamos lá! Bora lá! Rock'Fest Barcelona! Onde foi? Em que cidade que aconteceu o festival? Vamos lá, vamos ver quem sabe. Que ano que aconteceu, né? Que ano faz sentido, né? Mas tem que tomar cuidado, né, que o Rock'In Rio não é no Rio sempre, né? É! Tem em Lisboa, tem também, né? Então, a mesma coisa acontece com o Barcelona Rock Festival, porque sendo preciosista, o festival acontece em uma cidadezinha chamada Santa Coloma de Gamene. Aí, ó! Pronto! Não, é em Barcelona. Por isso que eu perguntei, tá vendo? Vocês não sabiam disso. É uma cidadezinha bem pequenininha de, se não me engano, são sete quilômetros quadrados, assim, é uma coisa bem pequenininha. É um município mesmo, né? Praticamente o parque inteiro, né? É um município. Só tem os 10 que ia falar, só tem o festival lá. É um município coladinho com o Barcelona e... Mas é município com o prefeito, tudo separado? Bom, aí eu já não sei, mas graças aos deuses do rock'n'roll, os serviços metroviários de Barcelona atendem lá, né? Então, isso facilitou muito o nosso serviço lá. Isso que eu ia dizer, a grande, básica diferença e principal que eu vejo do Rockfest Barcelona para os outros festivais, é que você chega de metrô, você sai da estação, vai ter um vídeo aí, ó, o vídeo mostrando aí. Você vai saindo da estação, você já vai ouvindo o som das bandas lá, porque a estação é no parque, é parque de Kanzan, né? Então, a estação chega lá, entende? E o metrô, a gente deu sorte, porque no sábado, né? Ele ia até, era a noite inteira, né? Era até... Sábado que era, né? 24 horas. 24 horas o metrô. Então, você pode assistir até o final e pode ir embora tranquilo. O que não acontece... 24 horas. O que não acontece na Suécia é o que não acontece na Bélgica, porque a gente ficou muito longe, né? E o meio de transporte para, né? Isso daí de manter 24 horas é um negócio sensacional. Eu lembro que, não sei se foi o Pedro, meu filho, que foi no festival, ou se foram vocês lá, tiveram que sair mais cedo porque não tinha táxi, não é? Várias vezes, várias vezes. Não, táxi tinha. Táxi tinha. Táxi tinha, só que você deixava o dinheiro do festival no táxi, né? Táxi tinha. O Edu até fez amizade com o cara lá na Suécia, né? O cara do futebol, né? Eu lembro... Eu me lembro desse programa que vocês fizeram sobre o Hellfest. Eu acho que eu cheguei até a comentar nas postagens que esses, os grandes festivais da Europa, né? O Hellfest, o Wacken, o Grass Pop e até mesmo o Sweden, que não é um dos maiores, esses festivais, eles são feitos pro cara acampar ali na região, né? Não é pra você fazer bate-volta e tal, né? Você até consegue fazer de carro, de condução, mas é muito complicado. Você não consegue aproveitar o festival todo. Depois dos headliners, ainda tem banda tocando nesses festivais, né? Muitos desses festivais, os shows vão até duas. Duas não, vão até três, quatro horas da manhã. O Grass Pop tinha uma tenda, inclusive, né? Que ficava também. Ficava, ficava a noite inteira. Tanto que de manhã, no dia seguinte, você via muita gente dormindo no chão, no gramado, que o cara virou completamente, né? Já no caso do Barcelona, por ele ter essa facilidade do metrô próximo, ele já é um festival com uma característica um pouco mais diferente, né? Mais urbano, né, Edu? Mais urbano. Mais urbano, exato. Você não tem necessidade de acampar lá. Eu vi algumas pessoas na fila com mochilas, com mochilas de barracas, assim, mas muito pouco, muito pouco em comparação a esses outros festivais. O Fernando e eu já fomos no Sweden, a gente já foi no Grass Pop, que é um dos grandes na Bélgica. E, cara, é assim, é bem complicado porque você não consegue ficar hospedado na cidade onde acontece o festival, porque são cidades do interior, não tem muitos recursos, enfim. Ou você tem que fazer escolhas, né? Ou você risca aquela banda, as últimas bandas, para você sair mais cedo e pegar a condição. Ou você mete as caras e fala assim, bom, hoje eu vou ficar até mais tarde e vou pagar uma grana para um táxi e dane-se. No caso do Barcelona, a gente não precisou. Quer dizer, tem um detalhezinho que a gente conta lá no final, mas, assim, tem essa super facilidade de, primeiro, você está dentro da cidade, né? Então, você tem... Durante o dia, você pode fazer um monte de... Você pode fazer turismo tranquilamente numa cidade grande e não numa cidade do interior desses países que, cara, não tem muita coisa para fazer. Não tem nada para fazer. Não tem nada. No Christian Stade, que a gente ficava na Suécia, não tem nada para fazer lá. Não tem nada. Tem dois bares na cidade. Na Bélgica, né? Na Bélgica, a gente ficou num camping lá, a 40 quilômetros, 50 quilômetros do lugar, dependia de trem e de ônibus, né? Vocês ficaram hospedados em Barcelona e quanto tempo para chegar no festival de metrô? Ah, 15, 20 minutos, por aí. Ah, é? É, porque a linha que eu estava, era uma linha verde, eu teria que fazer conexão lá onde o Edu ficou hospedado, lá meio no centro da cidade, lá, né? Dali tinha uma linha, a vermelha, que ia direto, praticamente, né? Só pegava a laranja, um pedacinho, né? Fazendo uma comparação com São Paulo, assim, o festival seria tipo uma espécie de barueria, assim, sabe? Da vida. O Fernando ficou hospedado próximo, né? Dali, então ele conseguia, ele tinha uma estação de metrô próxima, fazia algumas baldeações e ia direto. Eu fiquei no centro. Eu fui ali na área, tem um mapa do local, você deve ter foto, vamos ver, dar uma olhada aí. É, o Fernando coloca aí. Como eu fiquei no centro, eu pegava o metrô desde o centro até lá. Então, dava uns 30 minutos, mas, assim, de metrô, de porta a porta. Então, assim, não tem problema. Mas ali já era uma área meio rural, assim, que a galera podia se espalhar lá? É um parque. Não, não é uma área rural, é um parque, né? É um parque, né? É um parque. Um parque. Lembra disso? Primeiro mundo, hein? É, então. Mas aí acontece o seguinte, os caras falaram, começa no dia 30 de maio, de junho, né? Junho, né? Às 14 horas, né? Então, 14 horas, o Edu também, eu cheguei um pouquinho depois, mas o Edu chegou lá mais ou menos na hora certa. Pô, e não abriu o negócio. Demorou umas duas, mais de duas horas, né? Para abrir uma fila imensa. Eu tenho até um vídeo aí da fila. E, pô, e não abria, não abria. Os caras não davam satisfação, não davam satisfação. Daqui a pouco disseram que abriram, né? E a gente já começou a ouvir banda, porque o troço estava super atrasado. Não só isso, mas as informações em relação ao festival, todo o line-up do festival, ele foi divulgado, assim, três dias antes. Um louco. A ordem, os horários. Os horários, três dias antes. A gente já sabia as bandas e tal. O festival teve uma baixa nos últimos dias, mas aí não foi por conta da organização, foi por conta de frescuras do Manowar. O Manowar era o headliner do primeiro dia. Era Manowar no primeiro dia, no segundo dia o Alice Cooper e no terceiro o Kiss. E aí, assim, dias, mas, assim, sei lá, uma semana antes, eles divulgaram um textão dizendo que por exigências do Manowar, que eles não iam cumprir com essas exigências, porque estavam fora do contrato, eles estavam cancelando a participação do Manowar e convidaram de última hora o Avanteja para encerrar o primeiro dia. Mas, assim, a primeira grande baixa foi do Manowar, o que para mim não mudou nada a minha vida. Mas, assim, a gente ficou muito preocupado com, assim, poxa, mas cadê o horário, né? E, assim, só três dias antes eles divulgaram todo o line-up. Se quem tiver curiosidade aí de procurar no Instagram deles, que é só colocar Barcelona Rock Festival, o primeiro line-up foi divulgado no dia 27, ou seja, o festival começava no dia 30, com a abertura dos portões às 14 horas. E aí, às 15 horas do dia 30, comigo e o Fernando na fila, eles divulgam um novo post dizendo pessoal, vamos abrir as portas às 16 horas. Ai, meu Deus do céu! Não, e fora que antes disso, você tentava alguma comunicação com esses caras, com a direita, e ninguém fala nada, eles não falam nada, eles são muito econômicos. Não deu medo de ser... Não, e não tinha uma comunicação ali, nada? Não, tinha. A gente foi, perguntou várias vezes. Não, os caras nem conversam. Eles não gostam muito de conversar na organização do Rockfest Barcelona. O Fernando é ainda um cara old school, ele fica esperando que o site oficial do evento seja atualizado. E aí ele ficava conferindo no site do evento. Eu falei, não, eu vou procurar nas redes sociais do evento, porque é uma coisa mais dinâmica. Eles ficam com o que meia boca lá. O Fernando tem que se atualizar. no Instagram dos caras, e aí eles conseguiam... Eles atualizaram o todo. Eu vou ensinar o Fernando a usar a mídia social. Não foi numa sexta-feira. Ah, você vai me ensinar. Tá bom. Mas, enfim, às 16 horas da sexta-feira, abriram as portas, já com a banda tocando. A banda começou a tocar, porque a banda... Não tinha nem público lá. Cara, não. E pior é que era a Black Oak, a banda que a gente queria ver. É uma banda de Barcelona. Sensacional. Uma mistura de ACDC com Airborne, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia. A banda é muito boa. Vamos ver um pedaço aí. Aí, ó. Paulo Gat. Vamos ver. Paulo Gat. Vamos ver. Black Owl, se o Airborne são os filhos do ICDC e o Black Owl são os netos são os netos, tem herdeiros tem herdeiros tem novinhos são novos, você vira aí eu acho que eles tem uma pegada mais Airborne do que o ICDC é, já é o Airborne já está influenciando alguém é, por causa da velocidade e tal e pra entrar no festival é aquela história da pulseira também? é, pulseira também vale para os três dias? é era muito engraçado tinham três entradas porque você podia comprar o combo dos três dias ou comprar os dias individuais, cara, por conta desse atraso eles estavam liderando todo mundo pela mesma entrada então você ia, passava e não tinha problema e entrava tranquilamente mas tinha tinham três entradas uma para o VIP depois lá dentro a gente descobriu que tinha uma área VIP bem... eu sabia divulgaram isso também a área VIP tinha um cercadinho com um tabladinho um pouco mais alto assim, né? e tinha umas cobertas e cadeira para o pessoal sentar você tinha que ir na área VIP, né? foi na luz? os caras não lideraram sei lá? é não, eu quis me juntar ao povo lá eu não fui não mais uma falha do festival os caras não deram devido dessa vez eu não fui em área VIP não eu não fui também mas eu sabia que tinha, né? a gente não tinha a mínima ideia que tinha área VIP lá ah, e outra coisa que a gente não sabia ih, o Edu foi embora ih volta, Edu e agora? a gente vai conectar de novo o que eu faço agora? o Fernando então podemos já fazer as despedidas, né? essa ferramenta aí do programa e tal, né? não, ele voltou aqui embaixo aqui voltou aí olha aí o Edu onde é que você foi, cara? eu falei alguma coisa que te ofendeu sabe o que acontece? agora você perdeu o lugar você foi para Portugal o Edu Zanardi o Edu Zanardi ficou no teu lugar agora vai, vambora toca o bar o Edu, você ia estava falando do Man on War você ia falar, né? o que você ia falar? então, acho que o Gustavo perguntou se tinha muita gente assim, começo de festival o pessoal chegando e tal mas já tinha uma galerinha com camiseta do Black Al que é uma banda pequena ainda mas é uma banda local, né? então tinha bastante e muito moleque assim, muita criança com camiseta dos caras assim, então olha só que legal eu achei bem legal porque aí vem uma nova geração curtindo já uma banda nova compondo, né? e compondo é tudo composição deles eles tocaram exatamente eles são de Barcelona mesmo, Edu? são eles são de Barcelona são de Barcelona e aí, assim é eles são da eles são da da grande Santa Coloma de Gramerê mas peraí você falou que foi era o Avanteja Alice Cooper e Kiss os Headliners? isso, exato passou a ser o Avanteja, né? a Avanteja entrou no lugar do Manuor mas o Judas Priest não estava nesse festival? estava também não foi Headliner? não, porque ele ficou no dia do Kiss, né? no dia do Kiss? ah, ele abriu pro Kiss e quem estava no festival também era o Saxon que acabou não indo por conta da não, mas o Saxon ultimamente não vem sendo mesmo o Headliner, né? Megadeth, Saxon mas no primeiro dia acho legal a gente comentar, né? assim bom, a estrutura eram dois palcos, né? um ao lado do outro então terminava um show num palco começava no outro e tinha uma tenda com outros shows menores normalmente os shows nessas tendas são uma bosta porque o som é horrível a exceção do Bullet a exceção do Bullet não, não, não eu digo assim porque o som é muito ruim o som é alto pra caramba o som não, não, não não tô falando que as bandas são muito ruins até porque o nosso querido Nash Nupon sempre foi lá o som é uma merda e isso aconteceu no Grass Pop eu tentei assistir o Gojira no Grass Pop e não dava pra ficar lá dentro cara o sangrava o ouvido de forma alto e amarrado muito alto e o som embolado você precisa achar um lugar dentro da tenda onde o som tá bom mas eu entendo a tenda lá e a primeira baixa além do Manowar o Bullet ia tocar logo depois do Black Owl nessa tenda mas durante esse período estavam rolando umas greves uns problemas nos aeroportos de toda a Europa e aí o Bullet não conseguiu pegar voo foi um problema no voo e eles não conseguiram chegar no dia marcado e isso aconteceu com uma outra banda que a gente vai comentar daqui a pouco também então já remanejaram o Bullet o Bullet foi o seguinte o Instagram dos caras porque eles já tiveram que fazer outro post tiveram que comunicar e o Fernando tava dando F5 no site o site não tinha nada eu falava não é no site mas o Bullet é aquela banda sueca lá que tem uns 20 anos é essa é essa é a banda é a banda de 2000 aí ele eu nem sabia que tava na estrada ainda então não lembra que eles tocaram na Suécia aquela vez então então eu tô lembrando mas é o Dark Hell então é aquele não sei o que Hell lá o cantor dele aquele mais gordinho assim ele tá mandando segundo você ele deu uma boa emagrecida pois é não é ele diminuiu bastante mas ele é ele é o é o front line ainda da banda eles estão falando um pouquinho nesse primeiro dia aí o que vocês viram lá então primeiro dia foi o Black All né depois foi o o Bullet não o Bullet eles foram remanejados pro segundo dia né tá o Bullet perdeu o voo que a gente viu mesmo o Bullet é o Gotar o Gotar que é legal gostei o Gotar é aquela também banda antiga também é um Hard Melon é é aquela banda sueca antiga acho que eles são de 90 o Gotar é sueca ou suíço não sei mais agora não lembro não olha pela pegada deles parece ser suíça as coisas suíças são mais light assim né mais meio acho que é suíça não eu falei sueca ou é suíço acho que esses são suíços é porque eles abriam pro Crocos eu não sei é suíça é Gotar mas é legal depois tem o Ginger quem? Ginger depois tem o Ginger o Ginger agora eu vou fugir que nem o Edu o Edu Ferreira eu vou embora agora o Edu Zanardi o Ginger é uma vocalista não é? é é é uma banda ucraniana é uma banda ucraniana inclusive ucraniana eu não sabia que era ucraniana passaram perrengues também pra chegar lá o festival foi atualizando tipo ó tá tudo certo os caras vêm vai dar certo e tal e tinha toda uma promoção e teve alguma 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 por serem ucranianos teve alguma coisa diferente no público bandeiras manifestação não mas os todo o material promocional tava propagando bem a bandeira ucraniana era um era tudo meio amarelo e azul e muita gente eu acho que comprou camisetas do Ginger por conta da bandeira ucraniana do momento né não teve nenhuma promoção assim lá do povão nada olha assim o Ginger eu acho que ou veio tá pra vir pro Brasil tá pra vir tá pra vir né tá pra vir tá pra vir tá pra vir é uma banda de metalcore é uma banda assim nova né é recente um som recente e tal um som diferente mas vem fazendo sucesso hein vem vem eles vem crescendo bastante vem crescendo mistura melódico com gutural tem um pouco de é bem legal ela faz umas sequências assim de vocal eu acho que a vocalista tem bastante recurso é uma banda assim de metal alternativo não é pra todo mundo o Fernando não gosta e assim eu acho que rolou assim não rolou uma ovação mas rolou um grande respeito do público com a banda por eles terem ido ao festival e tocado um set de quase uma hora assim eu acho que rolou um grande respeito por todo o contexto que a gente tá claro eu gostei do show porque é um som pesado bem gruvado assim que eu já ouvi eu gostei também eu gosto o som do som do palco poderia estar melhor mas o show foi legal eles tocaram no palco grandão e aí eu já saí quando eu vi que era eu vi um pouquinho e fui embora porque aí eu fui inclusive aproveitar pra ir almoçar porque o Acept iria tocar no outro palco em seguida ah no palco menor já fiquei lá do lado do palco da esquerda ah dois palcos é um palco ao lado do outro toca um arruma o outro são só os dois palcos só dois palcos e a tenda que o Edu falou e a tenda a tenda que o Edu falou tá certo aí eu já fui lá pra área de trailers lá tem muito trailer lá de servindo fez alguns amigos fez alguns amigos não dessa vez não dessa vez eu fiz poucos amigos aí eu tava lá comendo um negócio e aí começou o Acept com Fast as a Shark eles começaram com Fast as a Shark? yes sir yes sir teve aquela introdução lá do aquela musiquinha alemã lá teve a pessoa canta junto bem legal é isso mas aí foi um baita show né Acept é Acept né eu não sei se você viu Acept do outro lado Eduardo porque nessa hora a gente não tava junto nessa hora a gente não tava junto e eu também andei tomando mas eu lembro dessa hora em diante eu lembro de pouca coisa eu lembro que mas eu lembro que a gente conversou um pouquinho um dia desses aí vocês me falaram muito de bandas muito conhecidas tipo Megadeth Saxon fazendo shows muito burocráticos né o Acept também foi? não Acept não mas o Megadeth foi mas o Acept foi uma coisa mais o Leirão foi show normal do Acept bom que nem todos até hoje eu nunca vi Acept burocrático a gente já viu o Saxon burocrático né mas a Acept é porque o Acept só tem um cara original agora só o Wolfgang o Wolfgang é o original sim mas não ele continua em forma que o cara lá é um ele continua daquele jeito igual igual muito bom show do Acept sensacional aí depois que aconteceu depois do Acept veio o Dropkick né eu aí vou falar de novo porque ele é ele é fanzão da banda né e eu nunca tinha olha que engraçado rapaz olha que engraçado mas olha só a diversidade de estilo que vocês estão falando aí olha a ordem o Ginger a Acept não as Acept do outro lado depois essa outra banda que também não tem muito a ver com a Acept não tem nada a ver é um Celtic é um punk Celtic Celtic não tem nada assim não é uma coisa assim né só banda de heavy metal tradicional só é um negócio maluco se você pegar o horário principal ali do festival é Acept é Ginger Acept Dropkick Murphy e Nightwish ou seja nada converta com nada deixa eu ver eu tô vendo aqui é Ginger Acept Celtic Dropkick Nightwish e Avent Nightwish fechou não mas aí quem fechou foi o não foi o Avent Avent depois o Nightwish aí tem relação Nightwish e Avent tem alguma ok ok até agora não tinha eu vou deixar assim apesar de eu ser muito fã do Dropkick Murphy e estar praticamente na grade na hora desse show eu seria muito imparcial pra falar do show então eu vou deixar com o Fernando do Pali porque foi a primeira vez que ele viu um show foi a primeira vez que ele viu um show do Dropkick eu vendi a banda muito pra ele eu já tinha visto eles outras três vezes e eu sou bem fã dos caras uma banda de Celtic punk então assim eu lembro que você comentou uma vez você viajou né você tava não sei eu voltei nos Estados Unidos pinguei no Brasil e fui pro Chile porque eles tinham feito um show no Brasil quando eu estava nos Estados Unidos e aí dois dias depois eles estavam no Chile e eu chegava nesse meio tempo aí eu pinguei no Brasil fui pro Chile assistir o show deles e voltei caramba você que é fua é então pra você ver porque ele tá evitando de comentar porque aí é banda do coração né o que você achou o Fernando falar eu achei sensacional a banda o cara lá o cantor lá eu fiquei sabendo depois o Edu me falou que ele não era nem o cantor né ele virou o cantor da banda né a banda tem dois vocalistas ele divide ele é o baixista original da banda e um dos vocalistas mas nessa última turnê o principal vocalista se ausentou pra cuidar de um problema de saúde da mãe e aí esse cara que é o Ken Casey ele largou o baixo com o músico convidado pra assumir os vocais todos da banda foi super legal agitou um monte presença de palco ótimo a banda é sensacional as músicas muito legais olha grata surpresa viu eu tinha ouvido uma coisa ou outra né mas ver show dos caras é bem legal eu conheço pouco mas assim pouco que eu ouvi tem vários músicos não é uma banda com quatro cinco músicos ou não hoje em dia são acho que sete músicos ah então é eu tinha essa percepção aí que é uma banda lá e lá rolou até uma uma moche lá rolou é rolou o Mosh Pit que eu muito né com esse espírito jovem eu entrei no Mosh Pit e aí acabei travando minha coluna e terminou o show no chão você tem que deixar isso com o Fernando não é mais que ser isso aí cara é verdade mas é uma banda eu gosto de ver eu gosto de ver de longe sim a gente precisa ver alguma coisa de filmagem vocês não filmaram nada aí mas tem aí é que paralelamente é que você não percebeu eu tô jogando alguns vídeos paralelamente aí mas vamos ver vamos ver um vídeo deles aqui que eu fiz de meio de lado esse vídeo aqui eu fiz bem pertinho dá uma olhada aí eu tava bem perto olha só Paulo Gato aí que legal você não pegou o Edu no meio do Mosh Pit a gente não tava junto nesse momento a gente tava separado o Edu tava lá no meio mas é uma banda de punk rock que por incrível que pareça nos últimos tempos nos últimos álbuns eles vêm investindo na qualidade do som por isso que tem essa quantidade de músicos porque tem dois caras lá que eles tocam diversos instrumentos piano, banjo acordeon flauta enfim porque eles misturam essa coisa da cultura celta né então eles tem muitos sons agregados e esse cara que é um vocalista só prefira o nome deles por favor comigo é difícil Dropkick Murphys Dropkick Murphys ah tá tem fã pra caramba cantando as músicas dele todas lá eu prestei atenção nisso também fã demais cara demais um monte de fã o show é muito legal a gente falou de Botcon só pra recapitular a primeira banda que vocês comentaram que é filho do Airborne ela é espanhol espanhola é barcelana é e eles cantam em inglês ou em espanhol esqueci de perguntar inglês tá bom aí depois do Dropkick Nightwish e A Vantagem mas dois montinhos nos levaram embora um foi a minha coluna que tava destruída eu parecia um L assim eu não conseguia ficar reto porque eu quis entrar no Mosh Pit e eu percebi que eu não tenho mais idade pra isso e também nesse dia sexta-feira o metrô funcionava em horário normal ou seja fechava meia-noite e o show do Dropkick terminou por volta das onze e pouco então a gente falou bom vamos pegar nosso burrinho e ir embora acho que a gente chegou a ver o comecinho do show do Nightwish mas é sempre aquela mesma que ela e aí foi embora e aí não interessava mesmo por isso a gente foi embora e aí no dia seguinte o show o festival deveria começar com uma banda que a gente tava muito afim de ver que é o Diamond Head isso Diamond Head outra banda essa aí é das antigas essa influenciou um monte de gente influenciou Iron né influenciou Metallica 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 tocaram recentemente no Brasil pois é mas deve ter sido pra um público pequeno mas eles não conseguiram chegar eles iam tocar no dia seguinte mas aí avisaram em cima da hora também mais uma banda perdeu o F5 lá no Instagram perderam o voo mais uma banda que perdeu o voo abriram o festival no dia seguinte abriram o festival no dia seguinte nesse mesmo dia eles informaram três coisas né que o Diamond Head estaria ausente do sábado iriam só chegar no dia seguinte por conta dos voos e o Saxon havia cancelado sua participação por conta de Covid no crew deles ali então tiveram que cancelar de última hora e você ficou chateado Fernando muito muito e eu também pra cacete o Edu é fãzão de Saxon ele acha que Saxon é melhor que Iron Maiden não é melhor eu também acho eu também acho esse é um comentário recorrente que ele põe nos comentários mas eu também acho assim como ele é fã do Yes ele é fã do Saxon também na verdade você tem que comparar o Yes com o Iron Maiden por isso que eu acho o Saxon bem melhor que o Iron Maiden e aí nesse dia o festival começaria começou mais tarde começou às 17 horas e a gente chegou por volta desse horário pra ver o Phil Campbell pra quem se lembra que o motorhead agora olha só o nome da banda Phil Campbell Bastard Songs Bastard Songs que são os filhos dele depois a gente descobriu é tudo que o Camp deu lá são os filhos dele tocando com ele exceção o vocalista é o vocalista não mas o volume tava ainda bem que foi no palcão grande aberto alto pra caramba mas legal demais um puta som eles tocaram motorhead ou não? só tocaram motorhead só tocaram motorhead é praticamente aquelas músicas dele ele não topou eles abriram acho que com duas tocaram duas músicas três músicas dos dois álbuns que eles tem e aí cara a partir do primeiro do primeiro som do motorhead que eu não lembro agora qual foi só foi motorhead do começo até o final olha eles tem dois riscos já viu engraçado foi legal que eu acabei vendo motorhead pela primeira vez praticamente né mandaram ver motorhead lógico o vocalista não tem nem o mesmo timbre que o claro 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 mas o mais legal é que o baixista o guitarra base e o batera todos são filhos do Phil Campbell por isso que o nome da banda é Phil Campbell and the Bastard Sons o som tava alto que nem a banda original o motorhead sempre tocou muito alto é verdade agora e não falamos isso talvez mas o PA de qualidade é absurda um som impecável maravilha faz a diferença passo aberto e o som perfeito em geral em geral todos os todos os shows com um som muito bom muito bom que não é o que não é regular em muitos festivais abertos é mesmo tchau tchau tchau